Vou mostrar pra vocês como está a evolução do meu pimentãozinho, ó. Temos um aqui, aqui, aqui temos tomatinho, aqui temos mais pimentão, olha, olha, olha os pimentões aqui, ó. E tem mais um, acho que eu tenho que botar um tutor aqui que ele tá caindo pro lado de lá. Aqui temos mais um, temos bastante pimentões aqui. Os moranguinho também estão, continuam a produção, ó, não caiu? Ah, não. Aqui, ainda não amadureceu, outro aqui, ó, outro aqui, mais um. Aqui temos mais, é, temos mais lindo, aqui temos mais também. É isso, ó, meu pimentão tá bem lindão, ó. Tchau. 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 Tchau.